O provedor começou, ele bota um cliente, bota dois, bota cinco clientes, ele tá na banda larga. Certo. Quando ele chega a dez, vinte, ele já começa a ter a necessidade de ter um link dedicado. Não é pela questão técnica do consumo do link, mas pela responsabilidade. Entendi. Porque o que acontece é o seguinte, você pega a banda larga da tua casa, você botou no roteador e vendeu pra vinte pessoas, vai fazer um fluxo de informação que funciona? Funciona. Só que se a internet da tua casa parar, tem vinte pessoas te ligando. Ai. É muita gente. É muita gente. E você não pode depender daquele SLA, de um residencial. Às vezes a internet da tua casa para, quanto tempo que a Vivo demora pra consertar? Bastante. Um dia? Bastante. Três dias? Sete dias? Então você precisa ir pra um link dedicado. Mas em média, vamos lá, quanto custa um link dedicado? Capitais, tá? Todas as capitais, em geral, de sete a onze reais o mega. Aqui no Rio você vai comprar a seis prata. Cinco, seis reais. Aqui no Rio. São Paulo tu compra quatro. Agora, muita gente se engana. Eu tenho um aluno, por exemplo, que fica em... Barueri. Barueri. Tem um data center da Equinix em Barueri. Ele fica a doze quilômetros do data center. E ele gastava trinta mil em link. É o louco. Trinta mil. Eu falei, cara, tu tem dois mil clientes. Ele tava numa situação apertada, tá? Dois mil clientes. Cento e dez de ticket médio. Ele faturava uns duzentos e vinte mil. Trinta mil era só de link. E eles estavam apertados de grana, custo da equipe, manutenção. Sobrava pouco dinheiro pros sócios. Falei, cara, vocês tão malucos, tão pagando trinta quanto de link. Você tem que você buscar o teu link. Ele tinha a SN e tinha a PTT. Só que ele comprava entregue, não é ele que foi buscar. Ele não sabia isso fazer ficar barato. E eu sei fazer isso ficar barato. E como que eu oriento você que tá me assistindo? A pegada é você ir buscar o link. Você ir até o PTT. E saber fazer esse jogo ficar esse jogo barato. Ok. Tá?